Você foi chegando em minha vida Quis trazer você no meu caminho e consegui Sem pensar que o falso preconceito ainda existe Hoje já nem olham pra nós dois, eu sei que é triste Fico olhando tudo em minha volta, na quase escuridão Nossas coisas antes estão guardadas, jogadas pelo chão Como que é mostrar a realidade de um sonho louco Mas pra destruir um amor tão grande, isso é muito pouco Sei que é difícil fazer todo mundo entender Que não tem nada a ver com as coisas que falam Que julgam, que pensam, ser tudo brincadeira Mostra pra quem quiser ver A importância de ter Um amor pra valer E dispenso conselhos Já achei o meu caminho Sem errar sozinho Sei que é difícil fazer todo mundo entender Que não tem nada a ver Que não tem nada a ver Com as coisas que falam Com as coisas que falam Que julgam, que pensam Ser tudo brincadeira Mostra pra quem quiser ver Mostra pra quem quiser ver A importância de ter Um amor pra valer E dispenso conselhos Já achei o meu caminho Sem errar sozinho Com as coisas que falam Com as coisas que falam Que não tem nada a ver Com as coisas que falam Tem nada a ver Obrigado.